Basta ficar alguns minutos com a câmera ligada para ver motoqueiro andando na faixa que divide as pistas do viaduto. Por um triz, ele já está na contramão. As imagens gravadas por quem passou pelo viaduto da GO 060 no cruzamento das saídas para Trindade e Goianira impressionam. São motos tombadas como peças de dominó. O Samuel voltava para casa pouco depois do acidente. Era horário de pico e a confusão foi grande. O embaraço de motoqueiro, se não me engano foi nove, tudo esparramado no chão, um acidente horrível, podia ser mais horrível ainda e fatal. Samuel disse que os acidentes acontecem aqui na região com frequência por falta de uma sinalização adequada. Ele mostra a pasta com cerca de 50 ofícios enviados à AGETOP, hoje Goinfra, e até ao Ministério Público, pedindo um asfalto melhor para diminuir a poluição sonora e pelo menos a colocação de tachões ou olho de gato entre as pistas. Infelizmente, eles falam que vai arrumar. Em 2018 teve uma licitação para que fosse feito esse reparo. Infelizmente, uma das empresas desistiu do negócio e está aí até hoje sem uma resposta, sem uma solução. Mas, para a polícia, a imprudência foi o motivo da batida. Nós tivemos um contor de uma motocicleta que tentou executar uma manobra de ultrapassagem em um local proibido. E, ao fazê-lo, ele se envolveu em uma colisão frontal com outra motocicleta. Na sequência, nós tivemos cinco colisões traseiras envolvendo mais cinco condutores de motocicletas. Felizmente, na hora da batida, não passou nenhum veículo pesado, o que é muito comum por aqui, já que o viaduto dá acesso a GO 070. Os envolvidos no acidente tiveram ferimentos considerados leves. Eles foram atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. E, pelo menos, três motociclistas precisaram ser levados para o hospital. Na última terça-feira, pelo menos seis acidentes com vítimas envolvendo motoqueiros aconteceram em Goiânia. Reforçar a necessidade do condutor, em especial do condutor de duas rodas, que observe a sinalização, respeite a sinalização e as normas de trânsito. São recorrentes um alto número de infrações relativa à desobediência das normas de trânsito. Seja por avanço de sinal, passar sobre canteiro central, excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido. E todo esse tipo de infração gera risco à segurança desse condutor, bem como dos demais usuários da via. Obrigado. Obrigado.